Hoje aconteceu uma mega operação policial no bairro da Fazenda Grande. Vocês lembram daqueles dois rapazes, né? Envolvidos aí na morte de um idoso lá no bairro do Caminho de Areia, na Cidade Baixa? Pois bem, nós temos Tayane Barros com mais informações do que aconteceu nesta mega operação hoje. Tay, boa noite, é contigo. Muito boa noite, Murilo, pra todo mundo que nos assiste. E durante essa operação realizada na manhã de hoje no bairro Fazenda Grande do Retiro, houve uma troca de tiros durante essa operação policial. Esses dois criminosos que vocês estão vendo aí nas imagens, eles foram baleados, foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Luiz Henrique Brandão, conhecido como Bilbil, e Giovanni Garcia, conhecido como Poiu, participaram de diversos crimes aqui em Salvador. Um deles, Murilo, como você já mencionou, é o assalto que terminou com a morte de um idoso chamado José Calisto Almeida, de 70 anos, no mês de março, durante um assalto nas lojas americanas, né? Uma loja de departamento localizada no bairro do Caminho de Areia. Durante essa ação policial, eles resistiram à prisão, foram baleados e não resistiram. Eu volto com você.